Olá meus amores, como vão? Espero que todos sejam bem e se cuidando. Hoje a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos que vocês já viram, porque quando for para a semana, o dia vai mandar uma atividade dessa revisão que vai valer a pontuação para a nota. Já que estamos distantes, eu espero que todos estejam bem, se cuidando e espero que a gente volte a nossa rotina bem rápido, porque a tia está morrendo de saudade de vocês. Bom, primeiro a gente vai falar sobre os números naturais. A gente sabe que os números estão presentes em tudo, como a gente já tinha conversado antes, está no número da casa, no número do telefone, na placa de um carro. A gente sabe que para tudo a gente vai precisar dos números. E a matemática, ela está presente em todos os lugares. Quando a gente vai fazer uma feira, vai comprar um brinquedo, vai dar um presente a papai e a mamãe. Próximo dia 15, não, vai ser dia 10. Dia 10 é o dia das mães e as mães precisam ganhar presentes e presentes custam dinheiro e o dinheiro tem um valor monetário. E a matemática também está presente nesse dia ou no presente que a gente vai comprar. Dia vai falar hoje, começar a falar dos números ordinais. Os números ordinais são aqueles números que requerem uma ordem, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto. A gente pode ver isso numa competição, a gente pode ver isso quando a gente está na filhinha da escola, que fica um atrás do outro. A gente pode ver a ordem quando a gente coloca as cadeiras na fila, quando a gente vai sentar, ou na fila de um banco. Então, a gente sabe que existem os números ordinais. São eles? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, vigésimo, trigésimo. Então, esses números também fazem parte da nossa vida porque eles vão nos dar uma ordem das coisas. Outra coisa que eu queria falar com vocês são sobre os números romanos. A gente sabe que os números romanos, eles são identificados através dos códigos e eles não são escritos como os números naturais. Então, o Pia vai dar um exemplo de números romanos aqui no quadro e eu espero que vocês relembrem junto com o Pia. No caso, o I. O outro é que vai? Aí, Pia vai botar aqui três I. Pia vai botar aqui um X. Pia vai botar aqui dois X mais um I e um V para a gente dizer quanto é que vai. Vamos lá? Pia agora vai ver com vocês os valores desses códigos aqui que são os números romanos. Ou seja, esse I aqui, quanto é que ele vai valer? Vocês já sabem aí em casa? Podem responder para o papai e para a mamãe. Esse aqui vale um I. Quanto vale os três I? Esse aqui vai valer o número 3. Esse aqui vai valer quanto? Quanto vale a letrinha X? A gente sabe que o X vai valer 10. aqui, quando eu coloco 2X, o I e o V, esse numeral aqui vai ser o número 24. e 4. Eu espero que vocês estejam bem atentos a isso, porque vai estar na nossa atividade. Que dia vai colocar para a semana para vocês já começarem a fazer. A nossa próxima revisão, a gente vai revisar, são os números naturais em relação a valor posicional. ou seja, a gente sabe que existe unidade, dezena e centena, né? Unidade de milhar, dezena de milhar e por aí sucessivamente. Então, a gente sabe também que dependendo do local que o número estiver condicionado, ele vai valer um certo valor, ou seja, um valor distinto. Se eu tenho o número 142, tenho o número 412, ou tenho o número 241, eu vou ter o número 142, na casa da centena, eu vou ter o número 142, na casa da centena, eu vou ter o número 142, na casa da centena, e eu vou ter o número 142, na casa da unidade. Só que aqui, o que é que a gente vai observar em relação ao valor posicional? No número 142, ele vai valer 100, no número 412, ele vai valer 10 unidades, e no número 241, ele vai valer uma unidade. E como é que a gente pode observar isso? A gente pode observar através do material dourado, que vocês já viram em sala, e foi trabalhado as atividades no livro, ou através do ábaco. Nesse ábaco, a gente vai ter a mesma coisa, unidade, dezena e centena. E o que é que a gente vai fazer aqui? A gente tem o ábaco pronto, e a gente vai colocar o número 142. Quando eu começar a colocar 142, eu vou começar a colocar pelas unidades. Sempre que a gente começar, a gente começa pelas unidades, que é para facilitar. E a gente não correr o risco de errar. Então, unidade simples. Se eu tenho o número 142, eu vou colocar duas tampinhas na unidade. Vou colocar quatro tampinhas na dezena. Uma, duas, três, quatro. E quantas tampinhas eu vou colocar na centena? Exatamente, vou colocar uma. Então, vou colocar uma tampinha. Vou colocar de outra cor, que é para vocês não se confundirem. Certo? Então, aqui no ábaco, eu vou estar representando o número 142, né? No ábaco. Ou seja, tem uma tampinha. Aqui a dezena são quatro. Tem um número ao quatro. Eu vou colocar quatro tampinhas. E aqui eu vou colocar duas tampinhas. Certo? O ábaco, ele é bem facinhozinho de fazer. Tia fez com o sobrinho dela, com uma madeirinha e os palitinhos. Mas caso vocês queiram treinar em casa, vocês podem fazer com um pedacinho de isopor e colocar palitinhos de churrasco. E colocar, no caso, unidade, dezena e centena. Agora que vocês vão ter o terceiro ano e não vai ver unidade de milhar e dezena de milhar, pelo menos para o momento. Tá certo? Outra revisão que eu tinha que fazer com vocês, bem rapidinho. Deixa eu abrir aqui. É a decomposição dos números. Agora, vamos revisar a decomposição dos números naturais. Aqui, eu vou colocar o número 345 e a gente vai decompor. Então, o que é decompor? Você vai pegar o valor real desse número e vai colocar aqui. Ou seja, ele é 345, mais o 3 aqui. No valor posicional, ele vale o número 300. Então, eu vou colocar aqui 300, mais aqui, o 4, ele vai valer 40. Ele está na casa da dezena e vai valer 40. Então, eu vou colocar aqui 40. E vou colocar aqui o número 5. Porque ele está na casa das unidades e ele vale apenas 5 unidades. Mais 5. Se fosse o número 37, como era que a gente ia fazer? Ia olhar o valor posicional e ia ver o valor desse número. Então, aqui seria 30, mais 7, que seria 30 dezenas, mais 7 unidades. Agora, a gente vai rever outro conteúdo abordado em salabial. Lembra que Pia falou que o número sempre é maior ou menor que o outro. Pode ser maior, menor ou igual. Pia, hoje, não vai mostrar os números iguais. Pia vai querer que vocês saibam a diferença de maior que e menor que. Então, o sinalzinho de maior que, ele é como se fosse a letra V, só aqui, deitada. Maior que e menor que. Certo? É como se fosse a boquinha do jacaré. O jacaré, ele vai abrir a boquinha sempre para o número que for maior. O jacaré, ele é bem guloso. Ele sente muita fome. Então, ele sempre vai atrás de comida. Quando ele vê uma comida que vai encher a barriga dele todinha, ele abre bem a boca. Então, vocês sempre vão pensar assim. Quando eu for abrir a boquinha do jacaré com o sinal de maior que, eu vou colocar para o número mais O. Então, se eu tenho o número 89 e tenho o número 73, qual o número maior? 89 ou 73? A gente sabe que o número maior vai ser o 89. Então, vocês vão lembrar o seguinte. A boquinha do jacaré vai estar virada para ele. Ou seja, o sinal do maior Q vai estar virado para o número 89, porque é o número maior. E se eu tivesse aqui o número 21 e tivesse o número 31? Qual o número maior? A gente sabe que o número maior é o número 31. Então, portanto, o sinal de maior Q vai estar aberto para o número 31. É só vocês imaginarem. O jacaré está com fome e vai comer o número maior. Vocês nunca vão esquecer. A boquinha vai estar aberta para o número maior. Independente de onde ele esteja ou de que lado ele esteja. Certo? Na direita ou na esquerda. Isso vocês estão revendo com o dia, mas a gente sabe que já foi tudo que se instala de aula. Pia já fez atividade no caderno. Pia já fez atividade no livro. Tudo isso juntinho com vocês. É só para relembrar. A gente sabe também que a gente viu em sala de aula que sempre os números vão ter. Depois do zero, porque os números começam pelo zero, vai ter o zero, o 1, o 2, o 3. Então, se eu tenho o zero, depois do zero vem o número 1. Depois do número 1, eu tenho o número 2. Depois do número 2, vem o 3. E tem essa sequência. Então, a gente vai observar aqui o antecessor e o sucessor. Eu tenho o número 1. Quem vem antes do 1 é o número 0. Então, o número 0, ele vai ser o antecessor do número 1. E o número 2 vai ser o sucessor do número 1. Se eu olhar o número 2, o número 1, ele vai ser o sucessor do número 2. O que é sucessor? A gente sabe que o sucessor é aquele que vem depois. E o antecessor é aquele que vem antes. Pia vai colocar alguns números aqui para a gente relembrar. Eu vou colocar o número 100. Vou colocar o número 2. Vou colocar o número 69. Vão pensando com o número 1. O número 100, ele é uma centena. Lembra que a gente já estudou unidade, dezena e centena. Aqui a gente tem uma centena. Antes do 100, quem é que vem? Quem vem antes do 100 é 99. Se você deu essa resposta, está de parabéns. Quem vem depois do 100? Quem vem depois do 100 é o 101. Se você deu essa resposta aí, está de parabéns. Por quê? Porque o 101, ele vai ser o sucessor do 100. Certo? Aí, a gente vai ver o número 12. O 12 é uma dezena. Só que aqui tem uma dezena e tem duas unidades. Então, quem vem antes do número 12? A gente sabe que quem vem antes do 12 é o número 11. E quem vai vir depois do 12? O que vai ser o sucessor dele? Vai ser o numeral 13. Se você deu essa resposta, está de parabéns. Sim, eu tenho o numeral 69. Quem vem antes dele? O antecessor de 69 é 68. E quem vem depois dele? É 70. Lembrando que o numeral 69, ele vai ter 6 dezenas e 9 unidades. Lembrando que esse assunto a gente viu em sala de aula. Agora, a tia quer que vocês observem o seguinte. A gente, em relação aos números, vai ter uma ordem que se chama crescente e a ordem decrescente. Na ordem decrescente, ele vai sempre aumentando. É como se tivesse uma reta e essa reta fosse subindo. E na decrescente, ela vem descendo. Ou seja, ela vem diminuindo. Então, se eu for pensar na ordem decrescente, vamos supor se eu colocar de 1, de 0 a 9. Eu vou começar com o número 0. Depois do 0 vem o 1, vem o 2, vem o 3, vem o 4, 5, 6. Até o 9, certo? Ele está crescendo. Está aumentando. Quando a gente diz que ele está aumentando, a gente diz que essa numeração, ela está na ordem... Crescente. E se eu começar a diminuir? Essa ordem, ao invés de aumentar, ela diminui. O que é que vai acontecer? Vou começar com 6, porque aqui tem um 6. Aí vai ser o quê? 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Então, o que está acontecendo? Ela está diminuindo. Então, quando essa ordem está diminuindo, a gente chama de ordem decrescente. A última coisa que o dia vai rever com vocês é o valor monetário. E o que é valor monetário? São os valores em reais. Os valores da moeda que a gente usa. Certo? Então, se eu digo que Maria tem 3 notas de 10 reais. E não sabe desenhar muito bem não, mas vai colocar aqui, certo? Só o valor. 10 reais. 10 reais. 10 reais. Maria tinha três notas e dez reais Ela queria comprar uma boneca Ela queria comprar uma boneca E a boneca custava dez reais Então, se ela tirou dez reais de trinta reais Para comprar a boneca Maria vai ficar com quanto? Com vinte reais Certo? Então, a gente pode representar o valor monetário em dinheiro E a gente sabe que o dinheiro é muito importante Por quê? A gente compra roupa, compra sapato, compra alimento A gente pode sair para comprar um lanche Então, muita coisa que a gente faz A gente vai precisar do dinheiro Então, você realmente vai ter que saber os valores Vai ter que saber quando receber um troco Se o troco está certo ou errado E a gente vai vendo isso ao longo do tempo Eu espero que a nossa rotina Ela volte o mais breve possível ao normal Eu espero que nossos próximos encontros A gente possa estar presencialmente Para que a gente possa novamente Se abraçar Se beijar E trocar carinhos Mas enquanto isso não acontece E vai passando a aula para vocês Vai revisando Na próxima semana A gente vai ter conteúdo novo Eu já vou enviar Para vocês A atividade Lembrando que Essa atividade de revisão Que eu estou passando Esse vídeo de revisão Que eu estou passando aqui Eu vou enviar a atividade E essa atividade Ela vai valer uma pontuação Certo? E eu amo vocês Um beijo No coração